Olá pessoal, tudo bem com vocês? O que eu tenho aqui? Eu tenho um circuito com várias lâmpadas e este foi um exercício que eu propus para os alunos do curso de eletricista instalador e temos aqui que as lâmpadas com seus valores da potência total já supondo que são lâmpadas incandescentes que o fator de potência igual a 1 enfim não era este o foco do exercício temos aqui 110 volts fase e neutro e o que que eu pedi a eles eu pedi que eles analisassem o circuito e me dissessem qual é a potência total instalada neste circuito e qual é a corrente que circula aqui a corrente neste ponto a corrente neste ponto a corrente neste ponto neste e neste ponto também a corrente neste ponto neste ponto e neste ponto então aqui eu troquei os números não são os mesmos números utilizados no exercício que foi proposto a eles então para auxiliar no cálculo nós temos este triângulo onde nós temos a potência potência tensão e a corrente potência é igual a tensão vezes a corrente corrente é igual a potência dividido pela tensão tensão é igual a potência dividido pela corrente então para resolver isso aqui o início é qual é a potência total instalada neste circuito 100 watts mais 60 mais 40 60 40 40 60 60 e 40 total 500 watts então está aqui 500 watts é a potência instalada neste circuito certo agora a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir qual é a corrente que circula neste ponto do circuito logo no início do circuito é lógico que isso aqui simulando com as chaves todas fechadas porque aberta não tem circulação de corrente então este exercício é pensando que as chaves estão todas fechadas então a corrente veio aqui passou aqui neste ponto a corrente vai ser total se fosse para medir a corrente neste ponto já não seria a corrente total porque parte já desceu para cá então qualquer corrente aqui é a corrente total do circuito o que nós vamos fazer vamos pegar a potência e dividir pela atenção 500 watts dividido por 110 volts potência dividido pela atenção é igual a corrente é igual a 4.54 amperes então a corrente neste ponto é a corrente total do circuito 4.54 amperes certo então aqui eu tenho a corrente total no circuito porque até aqui a corrente não se dividiu a lugar nenhum então chegou aqui 4.54 amperes parte desta corrente vai descer para estas lâmpadas aqui quanto que vai descer para cá eu vou somar estas potências vou pegar o total e vou dividir pela atenção 100 watts mais 60 mais 40 é igual a 200 watts 200 watts dividido pela atenção de 110 volts é igual a 1.81 amperes quer dizer que desta corrente total desceu para estas lâmpadas 1.81 amperes certo se dessa corrente total desceu 1.81 amperes para estas lâmpadas logo eu não vou ter continuando para o restante do circuito a mesma quantidade de corrente eu vou ter que pegar a corrente total menos 1.81 o que sobrar é o que continuou para o circuito 4.54 amperes menos 1.81 que desceu é igual a 2.73 então está aqui a corrente total aqui desceu para estas lâmpadas 1.81 continuou para o circuito logo neste ponto onde eles deveriam me dizer o valor da corrente é igual a corrente total menos o que já desceu 2.73 amperes entre este ponto e este ponto eu tenho 2.73 amperes está chegando até aqui 2.73 amperes uma parte vai descer para estas lâmpadas quanto vamos somar 60 mais 40 mais 40 é igual a 140 watts potência dividido pela atenção é igual a corrente então 140 watts então 140 watts dividido por 110 volts é igual a 1.27 amperes então eu tinha 2.73 desceu para estas lâmpadas 1.27 logo entre este ponto e este ponto eu não vou ter mais 2.73 eu vou ter 2.73 menos 1.27 então a corrente neste ponto que eu pedi para eles vai ser esta corrente menos aqui desceu neste caso aqui vai ser 1.46 amperes toda esta corrente é o que deveria descer para estas lâmpadas aqui vamos conferir 60 mais 60 mais 40 é igual a 160 watts 160 watts dividido por 110 volts é igual a 1.45 amperes depois eu pedi que eles me dessem a corrente depois eu pedi que eles me dessem a corrente em alguns desses pontos aqui específicos vamos supor aqui qual é a corrente aqui descendo para esta lâmpada de 100 watts é simples corrente é igual a potência dividido pela tensão então 100 watts dividido por 110 volts é igual a 0.90 amperes 0.9 amperes então desceu 1.81 amperes deste 1.81 parte vai descer para esta lâmpada parte para esta e parte para esta então para esta lâmpada foi 0.9 amperes deste 1.27 que desceu para cá qual é a corrente que vai ter aqui neste ponto potência dividido pela tensão é igual a corrente 40 watts dividido por 110 volts é igual a 0.37 amperes todo este restante de corrente vai descer aqui para o restante do circuito 1.45 amperes parte aqui parte para cá e parte para cá qual é a corrente que desce aqui para a lâmpada de 60 watts 60 watts dividido pela tensão de 110 volts dá a corrente de 0.54 amperes agora aqui no final do circuito eu pedi a corrente neste ponto neste ponto e neste ponto também então se eu tenho aqui o começo do circuito 4.54 amperes vai descer para cá 1.81 amperes passou pelas lâmpadas vai ter aqui 1.81 amperes este 1.81 amperes vai chegar aqui e vai continuar aqui no trajeto do circuito só que veja que aqui também é caminho para estas outras correntes aqui logo aqui vai ser a soma desta corrente que desceu aqui desta corrente aqui e desta corrente aqui 1.81 mais 1.27 mais 1.45 é igual a 4.54 amperes porque toda a corrente que circulou aqui pelo meu circuito ela vai se encontrar em algum momento aqui no final do circuito não tem outro caminho corrente desceu aqui tem que ir aqui desceu aqui vai ter que passar por aqui da mesma forma aqui vai se encontrar aqui então aqui neste ponto eu vou ter a soma da corrente que desceu aqui mais a corrente que desceu aqui então 1.27 mais 1.45 é igual a 2.73 amperes neste ponto aqui 2.73 amperes e neste último ponto aqui que eu pedi a corrente para eles a corrente que desce aqui não vai vir para cá ela vai só para frente só para lá para o final do circuito da mesma forma a corrente que desce aqui não vai vir para cá vai só para lá então esta corrente aqui é a única que vai passar neste ponto aqui do circuito então vai ser 1.45 1.46 amperes então está aqui espero que tenha ficado claro para todos se restarem dúvidas ainda nós vamos discutir lá no grupo dos alunos certo até a próxima fiquem com Deus tchau 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 tchau